E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de State of Decay. Estamos a caminho da nossa terceira e provavelmente última base, então se você tá curioso pra ver o State of Decay, um jogo de sobrevivência de zumbis, com manutenção de recursos e tudo mais, clica na playlist aí no topo da descrição, porque esse é um episódio bem avançado, tá? E aí você clica no aí, você pode assistir desde o primeiro. Pra vocês que são recorrentes, já sabem o recadinho no começo do vídeo, o YouTube não gosta de quem faz série de jogo aqui no YouTube, então se for possível deixa o seu like, o seu comentário e principalmente, é muito importante dar o like e o comentário que o YouTube entende, ó mano, esse vídeo aí é maneiro, esse vídeo é legal. Mas além disso, se possível, compartilhe também esse vídeo, bota no seu Twitter, no seu Facebook, manda pra um amigo mesmo, individual e tal, que isso me ajuda pra caramba e não te custa nada, é um segundinho pra garantir que a série sobreviva e vou fazer spoilers. Tem uma série vindo aí, quando acabar essa série aqui, a próxima do Patflix, vai ser um jogo absurdo. Vai ser um jogo absurdo. Bom, provavelmente vocês sabem, é o próximo grande lançamento. Então, fiquem ansiosos. E vocês já estão ouvindo o jogo, porque ele está de fundo, mas antes, pega sua pipoca, senta aí bem confortável nessa cadeira, que o bagulho aí hoje é longo. Vambora, porque é dia de Patflix. Beleza, então a gente está cuidando dos ataques aqui, eu estou voltando a jogar com o Joe, porque ele está descansado, e a gente precisa de personagens que estejam descansados. Cadê a minha escar? Está aqui. A gente vai pegar ela e a gente vai pegar umas balitas pra escar também. A arma que eu mais estou usando, porque ela é forte para cacete. E aí eu já vou aproveitar, inclusive, e mandar fazer mais. A gente tem recurso para fazer mais? Tem. Então, já pode mandar produzir um pouquinho mais de munição. Nem vou usar agora, mas já vou levar comigo. Beleza, aqui está pronto. A gente também precisa de itens que garantam a sobrevivência. Eu vou pegar três remédios e dois lanchinhos, o suficiente para a gente conseguir ficar vivo. O nosso objetivo atualmente no jogo é recrutar novas pessoas. Então, a gente tem uma missão aqui que a gente vai fazer agora, que se chama materiais para todos. Ah, eu preciso consertar o carro e abastecer ele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui por fora. Vamos só usar mais essa escada, velho. Buga muito subir ali. A gente precisa disso aqui para consertar o carro. E de um tanquezinho de gasolina, eu vou levar um só. Se precisar de mais, eu pego na rua mesmo. E nosso objetivo, então, é recrutar pessoas, porque a gente precisa de oito moradores para a gente poder ir morar numa base maior e construir, que o objetivo agora é construir a academia, que é o objetivo do meu líder. Então, dependendo do seu líder, o seu objetivo nessa etapa do Diogo muda bastante, o meu líder é o Joe, que é esse que vocês estão vendo aí. Ele é o meu melhor personagem desde o começo. E, apesar que hoje eu acho que o Vince está um pouco mais forte, pelo menos, na porrada que ele. Mas, enfim, o Joe é um personagem que foi influente na comunidade desde o começo, na nossa comunidade aqui do joguinho. Então, ele é o líder. Vamos trocar de arma. Caralho, está falando no rádio aí que vão criar uma comunidade segura. Ó, tem alguém pedindo ajuda. Isso eu gosto. Quando é ajuda individual, assim, normalmente é sobrevivente. E a gente precisa de sobreviventes. Deixa eu só vir aqui e trocar a minha arma por uma arma com lâmina. Pode ser essa aqui. Tirar essa. Está próxima aqui, essa sobrevivente. E tem bastante zumbi fedorante chegando aí. Então, eu preciso utilizar para ir lá e arrumar as coisas. No último vídeo, o portão fechado me salvou. É sempre difícil abastecer isso aqui, principalmente por causa dessa parada de pegar carona. Vamos abastecer essa bagaça. E vamos tentar salvar essa tal dessa pan que está aqui por perto. Pode me ajudar muito ter mais um sobrevivente. Seria o nosso sétimo sobrevivente. Vai ficar faltando um. Estou arrombado ali dormindo. Vou tomar cuidado para não passar por ele. Esse caminho eu nunca tinha pego, vai. Mano, de novo, velho. O cara vai trabar a porta. Ah, eu abandonei com a pressa do meu antigo refúgio. Adicionar a pan como servidor. Vamos lá. O antigo refúgio dele é ali. Que é na galeria, no centro. Vem, vambora. Vai para o Chairão, meu Deus do céu. Por que que os caras... Vem, meu filho. Tem um vendedor ambulante por algum lugar por aqui. Calma, filho. Estou tentando achar ali, ó. Estava indo pela direção errada. Tem um vendedor ambulante por aí. Ele acabou de chamar no rádio. Isso é bom para a gente aumentar a nossa influência. Eu acho que eu tenho bastante coisa para vender, Spy, hein? Beleza. Aí eu bati com isso aí. Mas sabe uma coisa que eu preciso tirar? Muito urgente. Futoriais. Chega, velho. Isso atrapalha muito na tela. E eu só descobri de tirar isso aí no final. E eu não preciso mais de futoriais desde o começo do jogo. mas ele fica repetindo as informações o jogo inteiro, velho. Sim, aqui está o rifle. Ah, é. Ele vai pedir para entrar no meu grupo. E eu preciso dele. Então, beleza. Ele é o sétimo a se juntar. Claro, vamos te levar. Faltam duas camas. Faltam um cara, velho. Faltam uma pessoa para a gente conseguir ir lá pegar a nossa base nova. Deixa eu só terminar de utilizar a galeria aqui. A gente já bota tudo no carro e já pode até lutar alguma coisa por perto aqui. Volte para casa com o novo recruta Pan. Beleza. Já volta já. É bom que eu tenho mochila para ele também. Mas vamos lá. Eu vou te levar, Pan. Para já poder aparecer missão para um novo seguidor. Quanto mais rápido eu levar o Pan, mais rápido aparece o próximo seguidor. E aí, para a gente, vai ser muito bom conseguir logo esse oitavo e pegar a nossa base nova que vai ser a maior base lá embaixo, né? E aí, para a gente, tá, é isso aqui eu vou equipar em mim. Porque eu sei que eu já tenho a missão lá que é de entregar. Ó, tem o comerciante ambulante e materiais para todos. esse aqui é o comerciante. Beleza. Vamos já fazer materiais para todos. Está consideravelmente perto. Desço, viro à esquerda e vou reto. Beleza. Ó, o fedorento ali. Tomar cuidado com esse bicho, véi. Vamos, feral. Deixei ele ali, mané. Ali eu já entrego esse material para os caras, já faço mais uma missão, já ganho um pouquinho mais de influência, eu consigo voltar, pegar os meus itens para vender, levar no comerciante ambulante e tudo isso vai deixando a nossa base um pouco mais forte, né? O fato de não ter mais os núcleos pestilentos, mano, caraca, que alívio. Alívio. Beleza. A Chelsea falou que tem um monte não vindo para lá, mas elas vão cuidar dele. O pessoal está sendo... Sim. Quem quer que eu venha falar? Acho que nós podemos te ajudar. Era essa a missão. Recrutora e seguidora, ameaçar, aprender. Beleza, era isso. Então é isso, vamos voltar na base, pegar itens e vender lá para o comerciante. Deixa eu só. É bom porque, por exemplo, acabei de achar chocolate. Chocolate vale muito recurso. A gente está sem remédio na base ainda, né? Mas está dando para viver por enquanto. É óbvio, o pessoal lá está machucado, tudo. Eu nem vi, aliás, porque todo dia minha farmácia deveria me dar mais recursos, né? Só que, às vezes, não funciona. Às vezes, tipo, o tempo inteiro. zero recursos desde que eu comecei aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Não estou reclamando. Só estou comentando. E aí vai ficar faltando um seguidor. Faca umzinho. Vamos embora. Se só que toda a luta fosse tão fácil. Ih, a munição acabou. Que merda, sério? Ah, é porque teve treta, né? Tem uma base militar por aqui, não tem? Nessa tazinha. Bom, caguei também. Não é o momento. Assim, não. Boa. É ruim, obviamente, é ruim não ter... Não ter munição na base. Mas, mano, vou ser honesto que as tretas que eu estou enfrentando por enquanto estão bem tranquilas, velho. É aquilo. Quando vem um grandão é mais embaçado, tal. Tem que ficar dibrando ele, tem que tentar travar ele nas coisas, mas... Até aí é oficialmente o menor dos problemas. Aliás, é o maior dos problemas, mas... um problema tranquilo de reverter. Será que vocês me entendem? Aquele ali vem atrás, é o bicho chato do cacete. Mentira. O jogo, às vezes, dá essa trollada desnecessária, né? Porque eu não atropelei nenhum bicho, vocês viram? Ele simplesmente infecta o seu carro, se o carro fica podre. Aí agora a gente está sem munição e sem remédio. Não dá para entender quando rola uma parada dessa, mas tudo bem. Vamos ver se o vendedor ambulante pode me ajudar com alguma coisa. Tem seguidor novo aí também, né? Tem as pessoas, os recrutos aí, eles são todos recuperados, já dá para voltar a viajar em dois. Caraca, o resto aqui na porta? O retorno do herói. Parceria policial. Comece a ação assumindo o controle de Vince. Tá bom. Deixa eu guardar. Bom, deixa eu começar. Beleza. Está falando para eu jogar com o Vince e que tem uma missão com ele. troca para o Vince e irá iniciar a missão. Quando ele começar você não poderá trocar. Beleza, então, vamos trocar. Só que ele está sem equipamento, então deixa eu trocar de equipamento. Preciso, inclusive, trocar de arma. vou levar esse MP agora. 60 balas, guarda as peças e pega uma arma para dar porrada. Tem que ser lâmina, principalmente com ele. Então, beleza. Estamos tranks. Qual que é a missão? Converse com o Miá para ver se ele concorda com o plano. caraca, essa missão é tipo o Vince com o Miá. Que fita estranha. Esse lugar precisa de emoção. Vamos arranjar uma dose de heroísmo para a gente no estilo policial. Beleza. Bate a delegacia para encontrar um veículo. Se ele está me mandando na delegacia, para encontrar um veículo é sinal que eu vou trocar de carro. Então, eu não vou com o meu veículo militar. Eu vou com outro. A viatura está meio cagada. Ela está completamente cagada. Então, espera aí. Vamos ver o que o jogo quer. Ele está indo para encontrar um veículo. Se é para encontrar um veículo, eu vou levar a minha viatura. Provavelmente vai ser alguma coisa a ver com a viatura. Eu preciso de um kit de reparo. Puta, o kit de reparo é triste levar, hein, mano. E um tanque de gasolina. Nossa, não vou levar o kit de reparo, não. É só eu desviar até lá. Nem pudendo que eu vou gastar meu kit de reparo para um carro que eu vou abandonar. Claramente vou abandonar. Menor sentido isso. Se prepara, velho, que vai ser cheio de emoção desde o começo, porque o carro está só o pó da rabiola, filha. Vamos com cuidado, porque a porcaria do bicho que fede a gente está ali. Nossa, esse carro é muito rápido, mano. Ainda mais depois se você dirigiu a picape militar lá, que é lenta para cacete. Aqui, está na frente. Se criou um carro, está aqui. Já está na terceira, já, sério. Oh, yeah? Well, I know kung fu. Ha, 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 mudança de plano. Destruam os zumbis que estão atacando a delegacia. Yo, mama de raiz no quidam. Yo, Put every one of these fuckers back in the ground. Dead or alive, they're coming with me. Anyway. Sorry, one sec. Almost done. Não pode deixar um trabalho pela metade. Acabe com o resto dos zumbis. Mas como é que eu vou acabar se o maluco infectou tudo aqui? Esse jogo, às vezes, ele é tão... Ele é tão cuzão, velho, que eles colocam uma porra de um zumbi... Venenoso dentro de um lugar fechado, tá ligado? Vem cá. Ué, o plano foi dele, ele falou, tô muito velho pra essas coisas. Falta um lugar. Vamos voltar pra casa, mandamos bem. Ué, mas calma aí, ainda falta uma área pra explorar aqui. Beleza, essa missão foi só pra estragar o meu personagem, né? Foi, foi só pra estragar ele. E só porque eu não tenho remédio. Se eu tivesse remédio, eu não ia vir uma dessa nunca. Nossa, todos os meus bagulhos estão em nível crítico. Terminei conversando com o Miá. Quer saber? Estou aceitando seu apoio como parceiro sempre que quiser. Mano, eu não tenho remédio, não tenho munição e eu não tenho material. Eu preciso muito, muito, muito dessa última pessoa. Não tem, velho. Definiram o legado, líder militar, comerciante ambulante. Eu vou ter que ir lá no comerciante e torcer pra alguma coisa acontecer. Tô muito fodido, velho. Olha a minha base, mano. Acabou todos os recursos, tá ligado? Deixa eu ver só o que eu tenho pra vender antes de... Não, burro. Ai, meu Deus do céu. Preciso de munição. Deixa eu pegar os itens pra vender. Isso eu vou vender, isso eu vou vender. Isso eu vou vender. Isso eu vou vender. Aí eu tenho remédio e cura. Eu posso pegar mais remédio. Mais dois remédinhos. Posso guardar as... Ah, eu posso vender as flashbangs, né? E... Eu preciso de munição. 9mm, né? Isso aqui. Vambora, vai. Opa, preciso de um seguidor, mano. Opa, a única que tá inteiro também. Deixa eu só trocar a mochila dele lá. Que eu sou ligado que tem uma mochila maior aqui na negócio. E aqui tem uma mochila maior. Ele tá de arma. Que usa 762. Beleza. Nada usa 556 nunca. 15. E troca de novo pro Vince. E vambora. Comerciante, manos. Comerciante, manos. Comerciante, manos. Mano, e falta uma pessoa só, velho. Falta um recrutamento. E a gente pode pegar a base nova. Olhou o estoque. E as balas não servem mais pra nada. Vamos lá. Comerciante sempre tem umas paradas interessantes. Bom, eu vim aqui pra vender. As flashbangs. A mochila. Isso, isso e isso. Pra comprar, vamos ver. Fresadora. Machado de uma lâmina. Livro de serviços públicos. Livro de mecânica. Clava. Cara, eu posso comprar uma dessa. Vai dar uma força. Não, acho que é melhor. Tem o Wally pedindo ajuda. Beleza. Vamos aí, garoto. A gente tem um job pra resolver lá em cima. Partiu. Obrigado. O primeiro carro que a gente tem, é tu, amigo. Aí, eu fui burrão, hein? Nossa, fiz o caminho maior, velho Meu Deus Bom, não tem muita opção Tem que fazer o caminho inteiro Fora que eu vou ficar sem combustível, mano Isso tá me... Tá me preocupando Alguém pediu ajuda Quem pediu ajuda Bolsas para um amigo Ela quer munição, eu não tenho munição Ela não tem o que fazer A menina quer munição, velho A gente tá numa crise terrível de munição É isso que eu queria mesmo Vem, eu vou abastecer o carrinho Eu vou ajudar o cara lá com o serviço que ele tá pedindo Mas munição é impossível, velho Impossível, eu não tenho munição pra mim Eu não tenho munição, eu não tenho material Eu não tenho nada Olha a direita Opa O que é isso aqui? É isso mesmo Não, 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 não Não ajudarei Só deu uma tocadinha na sirene Só pra ver como tá a situação ali E tá feio Essa é a real Não, 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 não Também dá milhão, moleque Só pra resolver esse job E nesse meu tempo Aparecer mais uma oportunidade De recrutar alguém, mano Eu preciso de mais uma pessoa, velho E tá muito difícil Bom, e depois que eu recrutar Vai ser foda Porque eu vou abrir a base nova Mas vai precisar de material Das paradas tudo, né Construir cama Vai ser foda Próxima base vai ser Big Giant, bro E é aquilo, mano Pular de um sobrevivente pra outro Remédio tá escasso demais Já fugimos, meu filho Que dúvida Que dúvida Opa Boa Mais importante do que O das mecânicas É pegar esse cara A gente precisa desse oitavo Sobrevivente, mano Eu preciso de ajuda Eu não tenho uma entrada aqui Ajuda Me dá uma mão O zumbi realmente me sentiu Aqui Eu preciso de parar Ajuda Valeu Pode me dar cobertura Quando termina de vasculhar Claro Posso fazer isso Vamos aí Já aprendi Mais mobilidade Vamos ver se podemos manter esse screamer De abrir o seu sangue Tô com o venciador na arma Nossa Que foda Esse tiro, hein, mano Tinha um screamer, mano É só Não pode Mas Você É até Ah, 40 segundos, beleza 20 segundos Aí ele vai falar, nossa, como é bom estar em sociedade Me deixem me unir a vocês E eu vou falar, é claro Vamos lá, amigão É isso só? Ele não se ofereceu pra entrar? Mentira, velho O cara não entrou pro meu time Caraca, meu irmão Eu ajudei ele por nada, velho Vambora, velho Não dá pra atrapelar o maluco Mano, eu ajudei o cara pra nada, velho Por influência É brincadeira Tudo bem que eu também lixei a casa e tal Mano, eu tinha certeza que ele ia falar Que ele ia falar pra entrar Pro nosso squad O que você quer, meu filho? Precisamos por um gelador profissional Mas o som vai atrasar um monte de zumbis Será que você consegue mantê-los? Vamos lá Vai vir uma cacetada de zumbis Já vamos preparar Vestadu, K Ah, meu Deus, deixaram o bicho berrar Um segundo, vai, foi Enquanto não vier um, e o granal está bom, mano Um minuto, velho, sério Minuto e quarenta Tá vindo mais um ali, ó Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Meu Deus Ah, não, 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 não pode morrer, não, pode morrer Tchau, tchau. Mentira. Mentira, mano, que o jogo tá mandando essa pra cima de mim. Tchau. 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 Eliminamos todos os zumbis. E agora? Finalizo conversando com o Ali. Fico feliz se vocês estão instalados. Ô, louco. Comando de rádio desbloqueado. Entregar veículo. Tá fornecendo entrega de veículos. Eita, nóis. Mano, eu podia ter usado isso aqui, né, velho? Encontrar o de sobreviventes. Ei, pode alguém aí me ouvir? Testamento. Testamento. 1, 2, 3. Alguém? Alô? E aí? O lado da esquina. Cadê eles? E aí? Sejam bem-vindos à festa. Esses caras aqui querem munição, esses pau no cu. E eu não vou descolar. Ai, mano, falta uma pessoa só, velho. O que mais dá pra procurar com isso aqui? Uhum. Recebo o pole na cidade? Cadê isso? Puta, eu até posso ir. Mas, ao menos, eu vou ter que ir à nossa base. Mano, esse comando de entregar um carro é legal. Vamos ver se esse de encontrar pessoas vai funcionar, velho. Vamos ver se você consegue. É, olha se você conseguir. Não vais termos eu não diria. Se você conseguir tomar uma base de, carreglo. É, olha, olha... Claro! Agora vai ser uma base de carrega. Vamos ter que ver no carro. Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tomem low, quando chegar aqui você já sabe que tá perto da cidade, né? Você tem um produto no back burner, você ainda trabalha com isso? Você tem um produto no back burner. Eu vou lá para guardar minha arma. E ir lá resgatar o maluco, então vambora. Guarda isso e guarda isso. Ah, meu Deus do céu. Vou com o Joe por um tempo. Eu tô pegando os meus melhores, velho. Porque já que é para fazer o trampo fodido, vamos fazer com os melhores dos fodidos, né? Caraca, tá embaçadíssima a situação. Ahn... 60 balas e a arma. Ah, vamos lá. Vamos fechar mais 27 balinhas de 9... Nossa, eu não tenho tudo isso de munição de 9mm. 7,62 eu tenho pra cacete. Então vamos guardar tudo aqui e vamos para o 7,62 agora, velho. Capacidade 8, capacidade 5... Capacidade 5, é. Não, o que mais eu tenho munição? 7,62 é aquela que eu gastei produzindo, né? 0.45. 0.45 é uma munição que eu tenho bastante também. Se a treta for pesada aí, só que eu vou sofrer, né, mano? Mas é a vida, irmão. Qual que eu peguei mesmo? 0.45. Deixa eu só ver se tem outra. Não, essa aqui só. Essa é ela mesmo. Tá bonita a arminha. Tamo com machadinha, beleza. E vamos recrutar alguém, velho. Alguém machucado mesmo. Vamos com a Chelsea. Vem, Chelsea. Deixa eu ver se ela tá de equipamento. A Chelsea oficialmente precisa de uma arma. Tanto faz com a arma. Mano, eu vi um maluquinho de... Puta, sabe o que vai ser bom? Pra eles, uma escopeta, velho. Vamos guardar isso aqui e vamos pegar uma escopeta com a Chelsea. Uma caninha encerrada, tá maneiro. Deixa eu pegar pelo menos um remedinho e tal. Um remedinho. Alguém pediu ajuda. Tem um cara mais perto da equipamento de ajuda. Ah, eu não peguei nada pra ele. Sério, mano? Que eu tava saindo sem... É porque eu tô desesperado. Tem um cara precisando de ajuda aqui perto. E quando pede ajuda assim, normalmente se une a gente. انo, eu não sei. Não sei. Você conhece que foi? Ah, sim. A primeira vez que eu lembro que eu me lembro de ser heartbroken foi quando nós perdemos nos jogadores. Eu estava 12 anos e foi só o pior. Eu ainda não acredito que os jogadores chamaram isso uma fome. Nós realmente deveríamos ter ganhado esse jogo, você sabe? É agora, hein, manos. Oitavo cidadão. Claro, eu perdi meu grupo, pode me ajudar a chegar ao nosso encontro? Posso. Enquanto isso, vamos lutear aqui, porque meu grupo tá precisando de um monte de coisa, amigo. E você tá num lugar que tem tijolinho. Combustível eu nem preciso, mas tijolinho... É isso que eu tô falando. Depois eu venho com a mina aqui e pego o que faltou ali de gasolina. Molotovs. Cara, eu vou ter que começar a usar esses explosivos durante a gameplay também normal, né, velho? Matar os bichos com eles. Um gerador. Vai ficar sobrecarregado por um tempinho aí, você aguenta, mano. Que horror, né? Mas eu tô aqui torcendo pra quando a gente encontrar o grupo do cara, tá todo mundo morto. Que eles se unem ao meu grupo. Vamos que esse é o último. Basculhando aqui, eu já puxo a mina, já pego a mochilinha e a gente vai embora. Onde eu devo colocar isso? Ah, não, não dá. Beleza. Já puxa a Chelsea. Pega o facão e pega a combustível. Vamos jogar com ela um pouquinho. E nós estamos aqui. Para ir para ir. Jáliinku. Palabra é bem! Não dormindo. Vamos lá. Vamos, LCD. Vamos lá para ir todos os parceiros. Estou logo comwasarsamente escutá-se. Tentando o rápido! Escrela! Tchau, tchau. Tem um enclave de gente aqui, todo mundo morto. Recrutaram o Angélico. Boa. Beleza, deu tudo certo. Tinha coisa pra revistar aqui, eu nem vi. Vai que tem coisa aqui, ponto de energia... É, tem uma caixa só, então eu vou olhar. Se for combustível, eu já vou abastecer o carro. Vamos deixar o Angélico em casa e emendar pra já ir pegar a nova base. Nada. Nada, então vamo. Eu tenho combustível aqui atrás. Não, amiga, não. Meu Deus. Vai, vambora. Vai em casa eu abasteço o carro. Uf... Uf... O que é isso? 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 O que é isso?